E no 332, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. E no 332, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. E no 332, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. E no 332, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. E no 332, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 7. 2, 3, 4, 7. Fá, 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 Son, Sá, Son, Fá, Fá, Ré, Si, 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 La, Si, Do, Si. Fá, 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 Sol, Sol, Fá, Fá, Ré Si, 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 La, Si, Do, Si Ré, Ré, Fa, Si, Ré, Ré, Mi, Ré Do, Do, Fa, La, Do, Do, Re, Do Ré, 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 Si, Sol, 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 Mi Ré, Do, Si, Ré, Do, Si, La, Si Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um joinha